A sala de aula não tem paredes. Dela se vê os barracos onde moram os alunos e o muro de um vizinho sinistro. O complexo prisional de Aparecida. Nesse ambiente tão precário, estudam mais de 200 crianças em vários turnos. Você gosta de vir pra cá? Gosto. Vamos lavar as mãozinhas pra lanchar, crianças? Da comida ao quadro negro, tudo foi doado à escolinha. O lanche é doação, a refeição diária das famílias é doação, a roupa, o calçado é doação. Não há limite de idade. A escola abriga a Vitória, de 4 aninhos, e a mãe dela, de 28. Aliás, a Conceição tem mais três filhos na sala. Márcio. Matheus Henrique. Maico. Eu costumo trazer a minha menina menorzinha à tarde, né? Eu aproveito e já fico aqui também com ela pra aprender algumas coisas. Aprende também? Aprende. Aprende e ensina? É, também. Trazer os filhos pra estudar e também aprender é parte da cartilha da escola. Esse aí é o Jason, que tem 10 anos, a Jennifer, de 5. Os dois são irmãos. Todos os dias eles vêm à escola trazidos pela Cláudia, que é a mãe deles. Que também é aluna da mesma escolinha. Já aprendeu alguma coisa? Já aprendi a assinar meu nome, né? Tô aprendendo um pouquinho, mas já tô, graças a Deus. Sabia nada? Nadinha, nem assinar meu nome. É importante isso pra senhora? É. Eu tenho que dar um futuro melhor com meus filhos, eu tenho que aprender a ler e escrever, né? Acha que vai aprender? Deus quiser. Quem ensina também é aprendiz de professor. Eu gostava de ficar que nem essas mãezinhas que estão, né? Eu gostava de ficar olhando e aprendi. Renan veio de Petrolina, no Pernambuco, tentar a vida em Goiás. Antes do primeiro emprego, virou professor. E quanto é que você ganha aqui? Aqui, o meu valor é, pode-se dizer que é sentimental, meu valor não tem preço. Não tem preço. Marcones é técnico em enfermagem. Hoje é o primeiro dia dele como professor. Eu tinha vindo pra ver as aulas, aí eu gostei. Aí, quando ela me chamou, eu aceitei participar da aula pras outras pessoas e passar o meu conhecimento pra elas. Todas as crianças estão matriculadas na rede regular de ensino. Mas nem sempre tem um desempenho satisfatório ou não tem o que fazer quando voltam pra casa. O bairro onde moram tem luz apenas no nome. Terra do Sol. Energia elétrica só das gambiarras. O poste mais perto está a mais de 300 metros de distância. Como convém a um bom colégio, a escolinha do Terra do Sol tem a sua biblioteca. Mas olha só onde ela funciona. Num barraco todo improvisado com restos de telha, madeira, plástico. Aqui dentro não tem energia elétrica. O soquete de luz, ó, tem até teia de aranha. Mas é uma biblioteca. Muito limpo, tudo muito arrumado. Olha só, os livros ali. Essas caixas aqui embaixo estão todas cheias de livros. Não há onde colocar. Tem carteiras, tem fotos históricas aqui de Goiânia. Material didático, material pras crianças pintarem. E tem até uma farmácia com remédios básicos. O que está faltando é o prédio. Até a mão de obra nós já temos. Temos mais de 50 pais de famílias, que é pai dos nossos alunos dispostos, à disposição, pra hora que a gente conseguir o material, construir a nossa biblioteca e até a nossa escola improvisada, né? Eu também. Francisca é gari na prefeitura de Aparecida. Trabalha oito horas por dia. As horas que sobram, ela dedica ao bairro e à escola. Ela tem um plano ambicioso pra essas três carteiras da biblioteca. Eu acredito que nós vamos conseguir computadores, pra que em breve as nossas crianças estejam fazendo trabalhos escolares delas, né? Aqui nessas mesinhas sentadas, eu acredito. A escola do bairro Terra do Sol é sonho e precariedade. Se alguém ajudar e ninguém atrapalhar, pode ser a passagem pra outro mundo de centenas de crianças, como o Bruno Henrique, um menino com intimidade com números, que já projetou o próprio futuro. Como eu gosto de matemática e números e casas, quando eu crescer eu quero ser engenheiro civil. Vai ser? É claro. Por que você tem confiança que vai ser? Porque eu tenho um grande potencial pra isso.